No Super Outubro Zenir, você ganha superpoderes para o seu bolso. Confira o poder de nossas super ofertas com preços incríveis. Zenir Móveis e Eletros, o melhor está aqui. Pode fazer um resumo engraçado, né Guedes? Eu vou fazer um resumo desse encontro que aconteceu aqui. Muito bom, Tarei. Bom, foi proveitoso, né? Porque é a primeira vez que um secretário... Normalmente a gente ia para conhecer o secretário e buscar uma reunião. Dessa vez ele veio até nós, formalizou essa reunião com os amigos da vizinhança de Jaguaribe. Até o Jaguaribe e Cona, né? E os amigos da nossa PM, inclusive até o corpo de bombeiros, isso é muito positivo, né? Para nós aqui mudou o secretário, mudou o delegado-geral. Mas o nosso trabalho continua o mesmo, a qualidade do nosso trabalho, né? O interesse do major é o nosso interesse, né? Eu já tenho 16 anos e meio de Iguatu, né? 10 anos e 11 meses da primeira vez e agora já estou com 6 anos e 7 meses, né? É fazendo 16 anos e meio. E eu não vou relaxar de maneira nenhuma, porque eu tenho um conceito na nossa comunidade. Nós temos um trabalho feito e nós não vamos relaxar, já não faz parte da minha formação, né? Porque a gente pode ainda intensificar, né? Receber mais condição de trabalho, né? Mais pessoal, mais viatura, mais combustível, né? Porque o interesse da nossa equipe é grande, né? Então nós vamos manter o nosso trabalho e tentar melhorar. Você vê que uma cidade do Porto de Iguatu com mais de 100 mil habitantes, nós estamos com 12 homicídios. Esses pequenos assaltos que ocorrem às vezes, briga de vagabundo, né? Numa cidade grande como Iguatu era para ser rotineira, mas não é. Na hora que acontece, a gente combate, né? Nós estamos estando na inquieta agora com esse caso que ocorreu na Chapadinha da Vila Neu, briga entre vagabundos querendo um tomar o local de venda de droga. Nós vamos pedir a prisão de todinho. E eu ainda vou falar com o Fluminense de Justiça e o juiz para que decreta a prisão de todinho. Porque eu não vou aceitar um vagabundo desse ou outro, criar um transtorno, gerar insegurança, gerar medo daquelas pessoas da Chapadinha, que a maioria é... a maioria não. 99,9% é de gente de bem. Só tem 0,1% de vagabundo lá que cria esse medo, né? A pessoa diz, mas doutor Iguatu está com medo? Não está, porque a nossa segurança é boa, rapaz. Nós temos poucos assaltos. De um ano para cá, vieram ocorrer. Mas antes não ocorria, ninguém dizia nada. Então, às vezes até eu brinco. Olha, tem que acontecer alguma coisa. Vocês falaram da gente. Pelo menos falando dessa forma, vocês já estão lembrando da gente, né? Porque quando nada acontecia, vocês não lembravam da gente, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós, independente da mudança de secretário ou não, para a gente ele gerou uma confiança muito grande, como o nosso delegado geral, mas nós não vamos... o nosso trabalho, a tendência é melhorar, vindo mais condições. Quando vier a delegacia nova, nós vamos receber uma viatura nova, então já vem melhorar as condições de trabalho. A gente vai ter orgulho de chegar numa delegacia daquela, a recepção lá com a central de ar-condicionado, né? Então vai ser uma satisfação para a gente dar conforto à nossa população que nos procura, né, para comunicar determinadas delícias da comunidade. Uma coisa que ele falou para vocês ali, o secretário servilho Paiva, foi exatamente sobre a integração da polícia civil com a polícia militar. Ele quer algo mais, ele quer uma integração maior. Confirma essa informação, delegado? Se trabalha por junto, por exemplo, aqui no setor de Iguatú, vai ter um setor que só vai ser responsabilidade do senhor e do major Herma. De Iguatú, já vai ser outro oficial e outro delegado. Confirma essa informação? Olha, para a gente, aí não é coisa nova. Porque desde que eu entrei na polícia, quando assumi Quixadá, que nós implantamos a delegacia regional, depois vim para Cão, onde passei 11 anos, depois voltei para Quixadá, onde passei mais cedo, depois fui para a Rússia, onde passei mais cedo, e agora estou com uns 5 anos e meio aqui. E para nós isso já existe desde essa época. Nós sempre tivemos integração, eu sempre falo, porque vocês são entrevistas, eu digo para mim, para nós é a polícia de Iguatú. Quem faz a segurança do nosso município é a polícia de Iguatú. É essa que é paga pela sociedade, que é paga pelo nosso Estado. Então, para a gente, isso daí pode encaixar para o colega, ou outro comandante, mas para nós aqui, nós temos boa amizade, inclusive agora o major nos convidou para almoçar com o senhor secretário, e nós, não que rejeitassem, nós temos que retornar para a delegacia, porque houve essa fuga, e a gente vai lá entrar em contato com outros colegas de Fortaleza para repassar alguma coisa que nós já temos para que eles caçem esses vagabundos lá. Exatamente sobre esses vagabundos, alguma novidade sobre eles? Pode ser preso? Já tem mais ou menos uma informação desse aparato, dessa fuga que é acontecendo na delegacia? O que o senhor pode passar para o Bigor 20? Não, o que a gente sabe, houve a fuga, com certeza eles já devem ter, caminham e já chegaram à Fortaleza, né? Então eles agora são indivíduos foragidos, né? Então agora nós vamos caçá-los, tanto a polícia daqui de Iguatu, como os amigos lá de Fortaleza, que já dispõem do endereço deles, que são sabedores que eles fugiram e estavam sob prisão em flagrante, né? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti